Bom dia! Feliz 2024! Cadê a animação? Uhul! Uhul! Hoje viemos mais carregado do que nunca, cara. Olha esse reboque, olha esse Fiesta e olha essa Paraty. Cara, hoje tem de tudo. Até um rodo veio, viu? É, tá bem molhada. Teria que você dar uma secadinha antes de cortar. Então, ó, tem carrinho ali, tem roçadeira aqui porque elas foram pro check-up no médico, final do ano, pra ver se tá tudo ok, né? E lá nós temos serras, coisas pra fazer parquinho, tem madeira, 20 litros de gasolina pra moer essa grama, se der tempo, né? Caso não der certo o parquinho, a gente já coloca fogo. Isso aí! Se não der certo, a gente já tem. Vamos carbonizar ele, né? Veio escada também pra nos apoiar hoje aí no trabalho. Nas alturas. Isso. E muitas coisas dentro do carro aí, né? Uma serra de bancada, que eu tinha que usar hoje também. Mas esse é outro vídeo, tá? Não vamos fazer confusão aí. Vai ter o vídeo do parquinho depois desse vídeo aqui, com o telhado, se der certo, né? Se der certo, mas vai dar certo, né? Se não der certo, tem a gasolina aqui. Se não der certo, vai ser uma fogueira. Vai ser a ASMR de fogo. Isso. Coitado do parquinho. Essa fogueira é a mais alta da região. Isso. Não vamos nem esperar o São João. Mas é isso aí, vamos descarregar então, povo. Já chutamos as coisas pra fora do carro, ó. Nós somos bem pouco expansivos. Mas nós já viemos pra aquela hora boa do dia aqui. Que é o terceiro ou o segundo café da manhã. É o primeiro. O meu é o primeiro. Ah, o nosso é o terceiro, né, Lê? É o terceiro. É verdade. Então, sempre tem que ter o cafezinho antes de começar o trabalho aqui. E já ir planejando a boia durante o café. Que hora vocês acordaram que esse já é o terceiro do café da manhã? Nós acordamos com as quatro, né, Lê? Não, mas é eficiência. Isso, a gente tomou café, daí faz uma coisa, tomou outro café, daí faz outro café. Isso, isso aí. Então vamos tomar um cafezão e vamos aos afazeres do dia aí. É brincadeira, tá? Não, não é o terceiro do cara. A companheira do Eduardo. É a Bumblebee. Agora é a hora de divisões de tarefas. Explica aí, Felipe. É isso aí. Então, os guris vão pro parquinho, que é o outro vídeo. Brincar. Brincar, nós vamos lá. Vamos pro próximo vídeo ou o anterior, não sei. E as guris, eu não sei o que vão fazer, elas vão contar pra vocês. E as meninas? Nós vamos tomar adubo nas plantas aqui de cima, nas cutícaras, e depois vamos fazer isso lá embaixo. Mas não sei se agora, antes do amor, se der tem um sim, se não der tem um. Aqui atrás de casa a gente tem jabuticadas. Tem uma, duas, a gente tem uns seis. Mais umas quatro lá atrás, ó. Mas nunca deram uma jabuticada. Não. E aí agora, vou botar um adubo aí pra ver se elas vem. Então a gente tá adubando. Ah, é adubo, né? Ah, mas eu achei que a gente ia botar serragem. Ah, não, não. É adubo. É adubo adubo mesmo? Ah, então tá. Adubo adubo. Esse é o adubo que a gente usa nos nossos plantinhos. Da marca Biosilus. Enquanto a Lenara aduba lá, vou mostrar pra vocês o nosso tamarilo. Quem nos acompanha aí há bastante tempo sabe que essa plantinha aqui a gente tirou a sementinha de um fruto, plantamos, e aí pegou uma chuva de pedra, uma geada, perdeu todas as folhas e agora tá vindo bonito de novo. Aqui atrás tem os ipês que a gente plantou. Aqui, ó, tem mais um ipêzinho. Tem outro. E ficamos umas semanas aí sem vir. O vizinho já plantou milha aqui atrás, ó. Não sei por que ficou um buraco ali sem plantar, mas no restante está tudo plantadinho. E é uma grama que cresce, né? Meu Deus. Se alguém aí descobriu qual é uma espécie de grama que não cresce tanto que nem essa, manda pra nós aí. Já tá virado num matagalvo isso aqui de novo. Daqui a pouquinho vamos cortar tudo novamente. Primeira mão lá, ó. Eles começando o vídeo do parquinho, mas não vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar aqui uma mudinha que foi plantada também. O Leonardo e o Felipe mostraram pra vocês num outro vídeo. Mais um vídeo que foi perdido junto com o notebook do Felipe. Então, essa aqui é uma muda que a gente plantou aqui. E ali embaixo tem uma aroeira salsa. Eu vou ali mostrar pra vocês. Aqui uma aroeira salsa, ó. Aqui é uma plantinha que vai ficar bem alta também. E na bordinha da sombra. Aqui tem uma areocara. Vamos dar uma olhada na uva, já que estamos aqui pertinho. Ó, tiveram que regravar. Uma coisa deu errada. Aqui a uva. Andou dando umas chuvas de pedra por aí. Ela tá bem pequenininha, bem murchinha. Mas eu provei uma agora que tava docinha. Vamos ver. Será que vai tá boa ainda? Ó. Tá um pouquinho azeda ainda. Mas o clima aqui da região andou dando uma estragada na uva. Chuva de pedra, bem forte. Bastante chuva. Não ajudou muito. Terminei a Lídia do Bastantas. Próxima coisa que eu vou fazer. Uma coisa que a gente tem que estar constantemente fazendo. Que é organizar aqui a casinha de ferramentas. Tá uma zona. Então eu vou ter que trazer tudo pra fora. Ver o que que a gente vai ficar. O que que vai embora. O que que a gente vai queimar. E dar uma geral. E já trouxe também o SBP aqui porque tem muito bicho ali. Não sei o que que eu vou encontrar. Terminado. Não achei nenhum vespeiro, nenhum marimbondo. Mas achei vários ratos. Ratinhos pequenininhos. Mas agora tá tudo limpo. Tudo organizadinho. Tirei bastante coisa pra jogar fora. Um pouco pra queimar. E vamos ver quanto sempre vai durar dessa vez, né? Quanto tempo tô na aposta. Pouco, Lenara. Pouco. Um mês. Um mês. Pouco. Nunca dura muito. Não, né? Mas tá bem melhor. Já dá pra entrar agora. Tá bom? Não ainda. Vou levar o pessoal comigo agora. Olha só o que nós achamos também. Aqui do ladinho. Olha o tamanho dessa pena. A gente não faz ideia do que que é. Ela tem os filamentos também, ó. Só de um lado. Esse aqui é pousadinho. Se vocês souberem do que que é, deixem aí nos comentários pra nós. É grande. É uma envergadura da Lenara. É. É o tamanho do meu braço. Então a ave, com certeza, é do teu tamanho. Agora sim nós vamos fazer o almoço. Já comecei o almoço aqui. A cebolinha dando uma tritadinha. Vou fazer um guisadinho hoje com a polenta, panela com a rir, molhinho de tomate. E não sei se a Lenara mostrou pra vocês o dia, mas olhem só. Um céuzinho azulazinho hoje aqui. Fazia dias que não dava, duas semanas, acho que não dava um dia bem azulzinho assim. Sem previsão de chuva. E não quero ouvir ninguém falar da minha polenta mole, porque aqui a gente gosta de polentinha mole. Vai ter comentário aí falando que é sopenta. Polenta. Né? Teve um dia que disseram que ficou meio mole e virou uma sopa. Não é, mas é assim a polenta, molinha. Não, é tudo. Ela tem que ficar uma massinha tipo traço 3x4x6 de brita. Eu gosto dela molinha. Tudo é nada. Não sei, vamos ter que provar. Ah, então tá. Vamos ver como vai ficar e vamos ver quem vai dizer que não tá bom. Aguardem, aguardem o restante do vídeo. O almoço segue aqui, quase pronto. E a Carminha tá passando por aqui, né Carminha? Tô vendo que eu tô com as queimadas. A Lenara vai arrecadando as coisas que são lixo, calendários velhos pra queimar. E o nosso... Tem que abrir espaço, né, pra botar mais traga depois. E esse fogão, ó. Mais um ano. Opa. Peraí. Nós aqui com o fogão. Pausa no parquinho. Só com o peso depois que botar a estelha. Vamos ver se ele vai me dar atenção. O almoço tá pronto. Opa. Quer ouvir o almoço? Opa. Ouvimos. Boia? Peraí. Cadê a cordinha? Caiu. Apodreceu. Vamos almoçar? Tamozinho. Tamozinho. Vou mostrar pra vocês o almoço, então, até que eles não vêm. Mas já mostrei todo o processo, né? Guisadinho com cebola. Molhinho de tomate aqui pra comer. Com polenta. E não veio com sopenta. Ficou bem durinha. Deixa eu ver a consistência. Pega a colher lá. Será que tá quente? Ui. Ah, olha ali, ó. Não sei nem o que dizer. Não tá nem parecido com sopa. Não. E um ovinho que tá aqui. Opa. Aqui. Aqui. Um ovinho com orégano. Pra onde? Então vamos esperar os meninos para o almoço. Pós almoço, os meninos estão lá trabalhando. As madeiras para o parquinho. E a Lenara tá aqui. Pra fazer espaço no caminho pra juntar mais. E tem muita grifa. Vamos ter que fazer uma grande juntada de grifa hoje. Mostrei antes pra vocês, mas olhem aquele canto lá. Muita grifa pra juntar e cortar grama. E logo mais já vou começar a via sacra da grama. Hora de começar os cortes de grama por aqui. Estão apanhando pra máquina. Tem que erguer o negocinho lá. Ergue esse aí, amor. E aí se deixa mais pra frente. Porque ele ia ficar mais potente. Tá mais alto. E hoje não vale a pena só mostrar o antes e o depois. Vou mostrar o durante. Porque tá muito comprido. A Lenara tá cortando com o carrinho. Mas já dá pra ver a diferença de aqui onde não foi cortado. E lá onde foi cortado. Tá? Muito comprido hoje. Muito alto. Então a gente tava aqui cortando uma grama, né? E a Catherine resolveu que ia fazer um reels muito legal. Ela ia ficar abaixada e esperar o carrinho passar. E ele passou. Já passou. Agora ela já tirou a grama da cara, mas tava muito engraçado. Ah, a Lenara só passando jogando grama. Não foi de propósito. Não. Olha ali, pessoal, quem apareceu. Tem quatro bugios. Olha. Aqui em cima, olha. Aqui tem três. E tem o grandão que tá lá atrás, que não vai dar pra ver. Essa plantinha aqui é uma guassatunga. E aí eles vêm aqui comer as frutinhas. E vai voltar lá pra árvore. Dá pra ver os pontinhos brancos. Tem mais um aninho chegando lá do lado. Algumas imagens feitas pela Lenara agora. Eles tão muito barcos. Tem uns que ficaram desfocadas. Olha, essa aqui fica bonitinha. Olha a carinha dele. Tá desfocada. Os meninos chamaram. Peraí que eu tenho mais uma só pra mostrar. Peraí. Vai, vai. Agora os dois tão aqui. Tão botando de sério isso. Isso aqui é a frutinha. E tem bastante dessa árvore aqui ao redor da casa. Então eles vão ficar todo final de semana aí. E é bem docinho. Eu já provei. É bem gostoso. Ano passado não deu nenhuma, né? Aí esse ano, graças a Deus, deu de novo. A gente vai ter muitas visitas. Aham. Tô cheinha. Não é brincadeira a quantidade de grama que tem, né? Dá pra ver a diferença. Tu só vê quanto tem quando tu corta, né? Agora parei lá no parquinho. O Eduardo e a Catherine desceram lá pegar umas telhas do nosso outro vídeo. E agora eu vou cortar de roçadeira aqui essa parte. A Lenara continua lá atrás com o carrinho. Porque aqui com o carrinho tem que desviar de muitas coisas. Então acaba ficando meio ruim. Aí vamos na roçadeira aqui. Para o jantar de hoje temos churrasquinho. Ui, o fogo me esquentou. O açador. Suco de limão. E aqui o fogo agora tá bombando muito, né? Muito. Antes o que não estava antes, tá agora e multiplicado por 10. A Lenara já foi lá fazer o arrozinho. Daqui a pouco boia na mesa. Continuando o que a gente faz melhor na chácara que é comer. Agora é a hora da jantinha. E hoje temos aí... Vocês já falaram o que estava lá? Não. Frango. Sambiqueira. O que chama, né? Arroz. Jota e da galinha. Isso. Arroz. Tomate ali. Tem cenoura. Tem uma cenoura perdida que eu confundi com um salsichão antes. Parecia um salsichão. E aquela Pepsi. De sempre aí. Vou provar porque foi eu que tem perente. Vamos ver. Eu que periste comer antes. Veja. Seria difícil dizer que está ruim. Isso foi tudo que fez, né? É. Seria bem errado. Não sei. Está ótimo. Está ótimo. Vamos atacar então, galera, que hoje foi merecida essa boia. Sempre é, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, bugios também. Olha ali, ó. Temos um rapaz ali, ou moça, tomando café na manhã. O resto do pessoal está lá para trás, está passando para as árvores lá de trás. E a gente testemunhou algo que, de repente, é rotina para eles, né? Que eles deram aquela cagadinha e mijada de manhã em grupo, em cima do banheiro. Então era só... TOU, TOU, em cima da telha. E deu para ver eles mijando direitinho. E deu para ver eles mijando direitinho. Nunca tinha visto eles fazerem tudo junto. É mentira essa história que é espécula com a mão e jogam nas pessoas, tá? Eles só... Só jogam para baixo, normal. Bem engraçado. Agora, eles estão comendo. Para repor, né? Foram usar o banheiro. Foram bem no banheiro. Eles levaram a sério demais. Olha ele vindo aqui, ó. Ele vai vir na mesma árvore de ontem. Ó. Oi. Não dá para ver porque o céu está muito claro. Mas ele vai vir aqui, ó. Nesta aqui. Quer ver? Ó. Vem, ó. Vem para o café. Dá o super salto. Nossa Senhora. Se cair, a Lenara está aqui. Ela está preparada, ó. Recolhe ele. Essa hora da manhã aqui é um bom horário para ver os animais. Eles estão tranquilinhos aqui. Ali, por exemplo, tem um gavião. Ali, ó. E ele está aí faz uns 10 minutos, bem paradinho. Tirei várias fotos. E a gente... Logo que a gente saiu, a gente viu uma cutia. Aqui para trás do Felipe. E depois a gente viu outra cutia para cá. Mas, nenhuma foto ficou boa. Não, foi difícil. A gente estava muito longe. Elas já estavam indo embora. Aí o gavião. Olha as fotos dos gavião. É, o gavião. Gavião. Ali, ó. Pegou uma bunda. Ótimas fotos. É. Essa desfocou. Aí já as bugiram. Não, mas a gente viu. Estão aí. Né? E ontem de noite a gente viu uma alébrica. Foi um final de semana intenso de animais aqui. Então, pessoal. Já estamos indo cortar mais gramas. Só que dessa vez em outro lugar. E como esse vídeo já deve ter várias coisas. Então, nós vamos fazer mais um. Que vai ser o próximo. Então, nós vamos encerrar esse aqui por aqui. Para dar mais vídeos aí para vocês. E também não ficar tão comprido. Então, obrigado a você que acompanhou aí o nosso primeiro vídeo oficial de 2024. Desejamos aí um ótimo ano a todos vocês. Que vocês acompanhem a gente o ano todo aí. Que vai ter muita invenção de moda aqui no Morro dos Bugis. E muito, muito projeto também. Então, até mais. Deixa um comentário aí. Não te esquece. Deixa o like. Te inscreve. E até o próximo.